Fala aí moçadinha, bora lá para mais uma partida no modo aí disponível de game, invasão. Vou jogar uma chacina, já joguei quase agora, tinha uma pop troll, entrou no game, mas vamos que jogar. Tinha rendição toda hora. Vamos ver se agora dá pra ganhar. Parque Municipal de Valoron. Valoron. Valoron, Valoron. É Valor? Valoron. Ah, pegaram minha Ahri. Com quem que eu vou então? Com quem que eu vou? Eu ia com a Ahri. Vou de Lulu. Ah, pegaram a Lulu também. Não, não pode. Não, como isso? E lá vamos nós. Espero que todos que entram nessa partida estejam afim de jogar. A galera entrando no game não está jogando não, gente. A galera entrando no game não está jogando não, gente. Só que é trollar a partida. Só que é trollar a partida. E aí, migra. E aí, migra. Eita, pop. A Lulu. Lulu e pop são as baixinhas, Olô. As guardiãs estelares. Pelares. Pelares baixinhas. Pop. Lulu e pop. Caraca, que demora Essa net da Lulu Vamos Lulu Vamos Vamos ver aqui Mas oi, que catingueiro Dez reais Dez reais Acho que eu vou tomar um banho Acho que dá tempo Acho que dá tempo Se for tomar um banho Voltar Ai, tá carregando E ela vai fazer a P Desculpa, a P não Ela vai fazer a The Carry Falei, ó Ó os Não, eu não Eu tenho que comprar item Lucas Lucas, 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 Lucas Guardián Estelar Lucas E aí E aí E aí E aí Ué, 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 por que que eu tô aqui no meio deles? Morri. Dei uma travada legal aqui. Me revivem aqui. Mostra travando, mas que droga. Não, Mouse, não. Não. Olha o Mouse travando, ó, ó. Ó, o Mouse descontrolado. Ó, o Mouse descontrolado, gente, ó. Não, perdi totalmente o controle do Mouse. Eu perdi totalmente o controle do Mouse. Caraca, tá difícil, hein? Tá complicado aqui. Tá complicado aqui. E jogar de luxo com o Mouse ruim. Não é ruim, é péssimo. Porque eu não consigo prender eles. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se dá agora para... parece que nós voltamos. Explodiu. É horrível essas baratas pulando. Olha no mouse, bugadão. Vamos lá. O mouse bugou, mouse bugou, mouse bugou, mouse bugou. Olha que feio a minha errada. Caraca, ainda estou conseguindo me desviar disso. Vamos lá. 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 Olha o mouse, olha o mouse travando, olha o mouse travando. Travando meu mouse. O mouse é sem fio, sem fio, sem fio. Acho que por isso está travando, olha. Eu acho, porque eu cheguei quase agora e não estava assim. Vai, mouse, por favor. Nossa, que chato, cara, é isso? Ai, caramba. Não vai para comprar. Não vai para comprar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu morri em um lugar bem ruim mesmo de renascer. Já era. Vamos lá. 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 Um abraço.